Eu achei interessante que veio uma pessoa, veio não, hoje aqui não, veio no meu canal e escreveu o seguinte, que eu estou querendo, hoje não, foi essa semana, que eu estou querendo ganhar biscoito às custas da igreja de 27º dia. Claro, o que essa pessoa quer dizer? Que eu estou querendo ganhar dinheiro, ganhar minha vida em cima da igreja de 27º dia. Bom, eu quero mostrar uma coisa para vocês, você conhece o site Social Blade? Não conhece? Vou mostrar para vocês. Espera aí, vou mostrar rapidamente para vocês o site Social Blade. Vou abrir aqui ao vivo. Social Blade, que é um site, tá? O Social Blade, para quem não sabe, é o site das estatísticas das redes sociais. Então assim, lá você consegue saber em tempo real quanto que um canal de uma pessoa está recebendo de views e até quanto de dinheiro essa pessoa ganha. Olha que legal, né? Que coisa fantástica. Sim, você pode aí... E eu vou colocar isso aqui para vocês, para tentar fazer vocês entenderem que é óbvio que eu não estou ganhando dinheiro coisa nenhuma com o meu canal. E vou deixar claro para vocês, quem me dera, quem me dera que eu estivesse ganhando, por favor, que eu ganhe, que aí eu paro de trabalhar e faço só isso aqui. Só fico trazendo informação para vocês e tentando abrir a cabeça dura de certos membros da igreja Adventista. Bom, vamos lá. Social Blade, vou botar aqui o nome do meu canal. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Vamos lá. Ó, esse aqui é o Social Blade. Social Blade, ó. Analytics Made Easy. Muito fácil, análise muito fácil e tal. Vamos lá colocar, ó. Lendo muito, ó. Já está até aqui, ó. Meu canal, vamos procurar aqui, ó. Lendo muito logo. Você pode fazer isso na sua casa. É aberto aqui, ó. Tá, eu tenho, olha, eu tenho 512 uploads, né. Eu tenho 13.500 inscritos, 13.500 e pouquinho. 1.171.000 visualizações no total desde que o canal passou a existir. 1.171.912 visualizações. Aqui o país, né, o meu canal, tipo, ele existe desde abril, april, olha. Estamos fazendo 2 anos de canal, é isso? Não, 3 anos. Caraca, 3 anos, sem nem fazer conta, seu burro. 18, 19, 20, 21. Vamos para 3 anos de canal. Então, olha só. Em 3 anos eu tenho 1.171.000 visualizações, tá? Eu estou no... O meu lugar no ranking do YouTube é 1.756.000 lugar. Lá, lá, é esse lugar que eu estou, né. Nossa, eu estou muito longe, enfim. Bom, e vamos ver o que eu tenho para ganhar de dólares ou reais, né, que já vem aqui transformado. Ah, não, tá? Entre mínimo e máximo, né. Eu tive 100 inscritos. Eu perdi. Eu perdi 100 inscritos nos últimos 30 dias. Eu perdi, tá aqui, ó. Eu perdi 100 inscritos nos últimos 30 dias. Pessoas que se encheram de mim e falaram, ah, cara babaca, vou sair desse cara, cara otário. E meteu o pé, né. Em janeiro de 2019 eu tive um pico aqui de visualizações e tal. Aqui você consegue ver tudo, tá? Facinho. E está até aqui agora, ó. Olha que interessante, ó. Estou agora numa live, tá vendo, ó. Aqui, ó. Dia 22. Porque lá nos Estados Unidos a data é de trás para frente, né. Não? Não, não é? É só aqui no site? Enfim. Está vendo aqui, gente, ó. Dia 22 do 4 aqui. Estou ao vivo. Estão vendo aqui? E eu já tenho aqui quantos? Já tenho aqui mil e poucas. É isso mesmo? Nossa, mas isso aqui é um negócio que vai e volta. E estou ganhando 33 centavos de dólar. Eu posso ganhar, na verdade, eu posso ganhar entre 33 centavos de dólar e 5 dólares nessa live que eu estou fazendo agora, tá? Entre 33 e 5 dólares. Então, no mês, neste mês, eu tenho um ganho estimado. Nesse mês, pode ser que eu ganhe, porque isso aqui é uma análise, ou seja, é uma estatística. Ou seja, pode ser que você ganhe, né. Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Lá, lá, lá. Entre 9 e 142 dólares. Vamos ver quanto está o dólar hoje. O dólar hoje está 5,44. Se eu ganhar 9 dólares, eu ganho 49 reais. Como vocês estão vendo ali. Se eu ganhar 142 dólares, eu ganho 773 reais. Opa! Ô! Só deixando claro para vocês que... Deixando claro para vocês aqui, tá, gente? Que é muito difícil eu ganhar esse valor aqui. Normalmente, eu consigo alcançar 142 dólares depois de 3 meses. No somatório de 3 meses. Então, vamos fazer um cálculo aqui rápido. É... 700 reais... 770 reais dividido por 3. Me ajude aí. Não sei. Não tem calculadora na cabeça. Mas tem no computador. Então, eu posso rapidamente fazer aqui para vocês. Mas 773 reais... 770 reais. Vou arredondar aqui. Dividido por 3 meses, eu vou ganhar 256 reais aí por mês. Só que lembre-se que o YouTube, ele só libera o valor quando você atinge 100 dólares. Ele não libera antes. Então, eu não consigo pegar o dinheiro, sacar esse dinheiro antes. Então, de 3 em 3 meses, eu ganho aí uma média de 600, 700 reais. Isso é fato, tá? Você não esconde ninguém. Muito pelo contrário, faço questão de falar para vocês. Agora, vem a pessoa dizendo que eu quero ganhar biscoito e que eu estou enrique... Olha que idiotice. Que eu estou enriquecendo com os meus vídeos atacando a igreja. Bom, olha gente. Eu fiz aqui uma pesquisa antes de fazer a live. E eu quero compartilhar com vocês. Mas eu vou escolher uma dessas pessoas ali para a gente ver ao vivo no Social Blade. Vamos lá. Vamos lá. Eu fiz aqui um comparativo. Rodrigo Silva, tá? Rodrigo Silva. Vamos ver quem realmente está ganhando dinheiro aí no YouTube. Adventistas que lucram no YouTube. Vamos lá. Rodrigo Silva, tá? Rodrigo Silva. Ele tem 2.765.000 visualizações. Ele ganha entre 17.000 e 30.000 reais. Leandro Quadros. Ele tem entre 1.042.000 visualizações. Ele ganha entre 6.000 e 12.000 reais. Ah, não ganha não. Ganha sim porque os canais dele são todos monetizados. Se aparece comercial, é um canal monetizado. Michelson Borges ganha 730.000. Ele tem 730.000 visualizações aí, mais ou menos mensais. Então ele ganha entre 4.500 reais e 8.000 reais. Eduardo Batista tem 61.000 visualizações. Ele ganha entre 4.000 a 7.000 reais. Bom, o Rodrigo Silva até explicaria por que ele teria, se ele quisesse, um prédio na cidade de Cariacica. Um prédio de quatro andares. Porque daria para comprar com esses ganhos dele aí. 30.000 por mês. Vai juntando em um ano. Tem uma grana boa. Eu só não entendo como é que alguns pastores ganhando 4.000 reais de salário conseguem construir um prédio de quatro andares. É só um questionamento aqui. Quem será que faz isso, né, Mr. M? Mas assim, muito complicado. São apenas questionamentos e suposições. A gente não pode afirmar nada, mas é algo a se pensar. Eduardo Batista, já falei. O Ezequiel Gomes, nosso companheiro aqui de luta, de batalha, ele tem bem mais, inclusive, do que eu. Ele tem 76.000 visualizações mensais, mais ou menos. Ele ganha entre 400 a 750 reais. Por mês, por mês. Eu tenho 31.000 visualizações quando eu faço muitos vídeos, o que é difícil. Eu ganho entre 5 centavos de real e 200 reais. É por aí, né? Então, é isso. Ah, Leandro, não acredita. Não acredita? Tá bom. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Vamos ver aqui. Como é que é o nome do canal do Leandro... Vamos ver o do Leandro Quadros. Vamos ver o do Leandro Quadros. Vamos lá ver o do Leandro Quadros. O canal dele. Leandro Quadros. Vamos ver aí. Como é que tá o canal do senhor Leandro Quadros. Isso aqui, ó. Leandro Quadros. Ele tem aí 210. Ele tá no ranking dos 200. Olha, ele tem 477 mil inscritos, 2.501 uploads ou 2.501 vídeos, né? Vamos lá. Perdeu. Perdeu, ó. Ele perdeu. Nossa, 8 mil inscritos. Nossa, o pessoal abandonou ele com força, hein? Se eu perder 8 mil inscritos aqui mesmo, posso fechar o canal. Ele tem um ganho de 186 dólares a 3 mil dólares por mês, estimado os ganhos dele, tá? Então ele tem, por mês, estimado entre 186 dólares a 3 mil dólares por mês. 3K significa 3 mil, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Bom, 3 mil dólares dá quanto? Vamos botar aqui. Ah, peraí que eu não tô mostrando pra vocês na tela. Ô, burrice. Desculpa, gente. Aqui tá aqui, ó. Vamos lá, ó. Leandro Quadros. Tá aqui, ó. Social Blade. Vamos entrar de novo aqui pra vocês verem que não é armação minha. Tá aqui, ó. Vou entrar. Leandro Quadros. Leandro Quadros. Professor Leandro Quadros. Né? Aí, ó. Vamos lá? Então, olha aqui, ó. Por mês, ele tem, estimadamente, 186 a 3 mil dólares. Digamos que ele atinja o máximo, como eu fiz aqui. Digamos que eu atingisse... Não, vamos primeiro começar com o mínimo, né? Se ele fizer 186 dólares, ele vai ganhar no mês, 1.012 reais. Se ele fizer 3 mil dólares, ele ganha 16 mil reais por mês só de YouTube. Tá bom pra você? Pra mim, 16 mil reais por mês seria muito bom. E no caso do Leandro Quadros, ele tem muito mais possibilidade de alcançar 3 mil dólares do que eu, porque ele faz vídeos diariamente e tem visualizações muito superiores às minhas. Vamos dar uma olhada mais ou menos? Vamos. Ó, olha que coisa, ó. Ó, ele tem, ó. Tá vendo aqui, ó. 21 mil visualizações no dia 9 deste mês. Tá vendo aí, ó. 21 mil visualizações. Vamos ver aqui o último que ele postou. Nossa, ele tá fazendo live aqui também agora, né? Ele também tá fazendo live, ó. Que interessante. Também tá fazendo live. Tá com 19 mil visualizações. Visualizações, eita. Ó, 19, tá vendo? 20 mil. Ó, 28 mil. Ó, olha quanta visualização. Quem me dera ter 28 mil visualizações. Agora vamos ver Rodrigo Silva. Vamos rapidinho. Rodrigo Silva. Ai, ai, ai. Vamos ver. Eu não sei se o nome do canal dele é Rodrigo. Nossa, é você? É você mesmo? Não, não é você não. Não, não é esse cara não. Deixa eu ver se é esse cara aqui. Não, é ele aqui? Gente. Como é que é o nome do canal do Rodrigo Silva, gente? Eu não me lembro. De coração, não lembro. Deve ter um nome. Por que não é esse cara aqui? Não, não é esse rapaz, não. Deixa eu procurar aqui no YouTube. O nome do canal. Rodrigo Silva. Deve ter um nome de canal específico. Professor Rodrigo Silva, será? Rodrigo Silva. Ah, tá aqui. Rodrigo Silva Arqueologia. Esse é o nome do canal dele. Muito bem. Não é aquele cidadão que apareceu lá, não. Vamos colocar aqui. Rodrigo Silva Arqueologia. Tá aqui. Achamos. Olha aí, ó. Vamos conferir aqui, ó. Ele tem 300... Só? Caraca. Só tem 312 vintes. Puts. Mas tem 1 milhão e 100 mil inscritos, né? Mas também a gente tem que entender o seguinte, que é muito fácil pra essa galera chegar a esse número de inscritos porque eles usam a máquina da igreja. O que você quer dizer, Leandro? Ué, os caras são apresentadores da Novo Tempo. É óbvio que eles vão ter muitos inscritos. É óbvio. A maior parte do gado da igreja tá em frente à televisão assistindo a Novo Tempo. É claro que tem uma grande parte ali que não é gado, que assiste porque, de fato, a Novo Tempo tem uma programação interessante. Mas tem um grande gado ali que tá... E é claro, no caso do Rodrigo Silva e do Leandro Quadro, são pessoas extremamente inteligentes. É óbvio que vale a pena. Não é que nem eu, que sou um cara, um Zé Ninguém. Eu sou um Zé Palpite. Não. Os caras são fera mesmo. Isso aí não tem como eu discutir. Ah, eles são arrogantes. Ah, cometeram um adultério. Ah, fizeram não sei o que. Isso é outra questão. Ah, eu não sou um cara despeitado que confunda as coisas. Pra mim, o fato do Rodrigo Silva ser um cara muito inteligente já basta pra me explicar por que que ele tem tantos inscritos, né? Tantos inscritos. Bom, é isso aí, ó. Vamos ver quanto que ele tem de estimado. Eita, nós. Então, ó. Estimado por mês. Ele tem estimado por mês. Vou colocar aqui, ó. 625, entre 625 dólares e 10 mil dólares. Vamos ver como é que seria? Então, se ele fizer 625 no mês, ele ganha 3 mil. Tá aqui, ó, gente. Olha aí, ó. Tá aí na tela pra vocês, ó. Ele vai ganhar 3 mil reais e 403, lá, 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 lá. Agora, se ele fizer 10 mil dólares, 10 mil dólares, a internet. Ô, peraí, o que houve aqui? Não. É aqui. Se ele ganhar 10 mil dólares, ele vai ganhar 54 mil 449 reais. Tá ali pra vocês verem. Tá vendo aí, ó? Ó o numerozinho aí. Né? Claro que não precisa nem botar aqui. Basta, né? Você multiplicar 5 reais e 44 centavos por vezes 10 mil. Tá aí, ó. Tá aí, que beleza. Tá bom pra você? É, meu amigo. Aí vem a pessoa me dizer que eu estou querendo... Que eu estou, na verdade, enriquecendo porque estou atacando. Que eles falam que eu estou atacando a igreja. Quem é que de fato está enriquecendo, gente? Sou eu? Eu que estou enriquecendo o YouTube? É, sério. Eu juro pra vocês que se eu enriquecer no YouTube, eu vou ajudar todo mundo que eu puder e conseguir. Por enquanto, eu não estou conseguindo nem me ajudar. Por isso que eu volto a dizer. Dê. Dê, querido. Mas dê muito. Mas dê bastante. Não dê pouco, não. Dê muito. Dê muito. 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 Dê bastante. Bastante. Como é que você pode dar aí pra ajudar o meu canal? Simples, querido. Você vai agora escanear esses QR codes aí e vai ajudar com o quanto você quiser, com o quanto você puder. Porque quando o meu canalzinho sai do ar, não reclame. Porque não dá pra manter. Ponto. Estou sendo muito sincero com vocês. Não dá pra manter. Está difícil. Eu acabo pegando um monte de trabalho. Me enrolo todo e não consigo fazer um vídeo numa semana. Às vezes eu passo 15 dias sem fazer vídeo. O canal fica aqui desativado. Porque não dá pra manter. Agora, a galera que está ganhando aí entre 625 dólares por mês a 10 mil, que tem esses valores estimados. E olha por ano. Olha que interessante. Essa galera também tem o valor estimado por ano. Já vem aqui o somatório. Estimadamente, o senhor Rodrigo Silva pode ganhar aí 7.500 dólares no ano. De 7.500 a 120. Meu Deus. 120 mil dólares. 120 mil dólares. Quanto que você dá isso? 120 mil dólares dá... Nem sei que raiz número é isso aqui. Meu Deus. Não, peraí. É verdade, gente. Peraí. 100 mil dólares. Vamos fazer... Vai dar mais de meio milhão de reais. É verdade. Não é sério. Olha só. Por exemplo, 100 mil dólares. Vou botar ali. 100 mil. Aqui, 100 mil. Tá? 100 mil dólares. Tá vendo? 100 mil vai dar aqui 544.490 reais. Então, se ele botar 120 mil no mês, quer dizer, no ano, ele ganhou 653.388 reais. Se eu fizer 120 mil dólares no YouTube, pega essa gravação aí que é importante. Guarda aí. Eu vou ajudar todo mundo que eu puder. Porque... Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Não vai acontecer? Nunca. Never. Aí, aí eu tenho que te perguntar, meu filho. Quanto é que eu vou ganhar esse mês? Esse mês... Deixa eu abrir pra vocês aqui o meu painel de controle do YouTube. Pra vocês acompanharem quanto que eu vou ganhar esse mês. Vou abrir aqui agora. Não. Pera lá. Ah, não. Vou abrir... Vou mais. Vou abrir meu AdSense. Pra mostrar pra vocês aqui o AdSense do canal. Cadê o AdSense do meu canal? É esse aqui? Não. Não é esse. Não é esse. É esse aqui, ó. Esse aqui, muito bem. Aí, tá aí, ó. Pá, que bonitinho. Eu tenho um saldo. Viu? Já há dois meses, juntou esse valor aí, ó. 40 dólares e 90. Ou seja, quanto que eu vou receber esse mês? Nada. Porque eu não posso retirar esse valor. Tá? Só pra vocês entenderem. Deixa eu ver, ó. Ganhos estimados, lá, lá, lá. Hoje até o momento. Ganhei nada hoje. Ontem, nada. Nos últimos sete dias, nada. Este mês, nada. Ganhei nada. Ganhei nada, gente. Ganhei nada esse mês. É... Isso aqui, na verdade, é o valor que já tá. O último pagamento que eu recebi foi de 116 dólares. Foi há dois meses, né? Ai, ai, ai. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só fazer uma parada aqui pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. O... Aqui, acho que é relatórios. Ok. Tá bom. Depois eu vejo isso. Não, eu não quero ver isso, não. Ai, meu Deus. Entendi. Tá bom. Ganhos estimados, lá, lá, lá. Os dólar, um dólar, setenta e cinco centavos. Aí, sem meus ganhos estimados, né? Eu só queria ver, era o... Como é que fala quando vem o... Também não é isso. Como é que... Onde é que é, gente? Cadê? Ah, visualizar pagamentos. Tá aqui, achei. Eu quero mostrar pra vocês aqui, pra que vocês vejam, olha. Ó, tá vendo aqui, ó. Você atingiu... Isso é importante vocês lerem comigo aqui, quem puder aí, ó. Você atingiu quarenta por cento do seu limite mínimo de pagamento. Limite mínimo de pagamento é de cem dólares. Ou seja, ainda faltam sessenta para o YouTube liberar o pagamento. Aí vai aí mais uns dois meses. Fácil, fácil. Com a quantidade de visualizações e a quantidade de views que eu tenho, né? E a quantidade de pinzadas que eu recebo. Quase nada. Numa live eu recebo uma de cinco reais. O YouTube fica com trinta por cento, eu fico com setenta e tal. Daí vai. E assim a gente vai levando, meu povo. Assim a gente vai levando. Aqui no PicPay e no Paypal. Paypal só quem me ajuda é o irmão José Simões. Muito obrigado, irmão José Simões, lá dos Estados Unidos. E no PicPay só recebi, acho que duas ou três vezes. O que que eu quero dizer com isso? Ah, tá se vitimizando. Não, gente. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho força pra trabalhar. Graças a Deus eu tenho sabedoria. E eu vou continuar lutando pela minha vida, pelo meu ganha-pão. Assim como qualquer brasileiro. Assim como você, cidadão de bem, que acorda todos os dias. Vai trabalhar. É isso. Não tô aqui pra ganhar dinheiro em cima de ninguém. E também não estou aqui pra condenar o fato de que o senhor Rodrigo Silva ganha entre sete mil e quinhentos dólares a cento e vinte mil dólares por ano. Ou seiscentos e vinte e cinco dólares a dez mil dólares por mês no YouTube. Não, também não estou aqui pra condená-lo. Acho que ele tem esse direito. Só estou tentando explicar pra vocês que pra eles é muito fácil porque eles utilizam-se da máquina da igreja. Eles são apresentadores da Novo Tempo. Eles são conhecidos, são famosos. São pastores amados e queridos. Por isso eles recebem mais dinheiro do YouTube. Enquanto eu sou odiado, detestado, perseguido, amaldiçoado. Então é obviamente que eu não vou ganhar tanta grana assim. Mas o que que... Mas Leandro, do que você está falando tudo isso? O que que isso importa? Importa, meus amigos, que viver na mentira, na ilusão e fazer parte do establishment, do sistema, é muito mais fácil do que viver a verdade, encarar os fatos e lutar pelo que é certo. Só um recadinho que eu quero deixar pra vocês. Então pra você que andou escrevendo no meu canal que eu estou enriquecendo aqui no YouTube, tá aí a explicação pra você. Quando eu estiver enriquecendo, será um prazer mostrar os meus ganhos todos aqui pra você ficarem muito felizes em mostrar pra vocês. Aliás, espero que isso aconteça o mais rápido possível. Tá bom?